Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma santa paz de Deus a todos. Não fique temerário, aqui é só o diário de uma dona de casa, Emília Mariette MB, com mais um pão caseiro, dessa vez uma receitinha para venda. Um pão simples, fácil e econômico, para você ter uma rendinha extra aí onde você mora. Vamos fazer esse pão fácil? A receita é muito fácil, simples e econômica. Vamos lá? No vídeo de hoje, diário de uma dona de casa, iremos fazer pães. Aqui já aquecemos a água, para colocar no pão. Aqui tem um litro de água quente, que é para duas massas de pão. 200 de óleo, 1 litro de água, 200 de açúcar e uma colherzinha de chá ou 20 gramas de sal. Isso lembrando que é para duas massas de pão. Agora eu vou colocar o fermento, de 25 a 30 gramas, devido o tempo estar frio e aí precisa de um aquecimento maior. Para essa massa, a gente vai precisar de 2 kg de trigo e provavelmente mais um pouquinho para dar o ponto na massa. Vamos jogando aos pouquinhos para dar o ponto. Estou dando o ponto na massa e ainda vai mais um pouquinho de trigo, além dos 2 kg de trigo, para poder dar o ponto na massa. Eu volto para mostrar como essa massa vai ficar. Estou dando o ponto na massa, para poder sovar ela. Estou dando o ponto na massa, abrindo um pouco a massa. Aqui precisa de mais trigo, para poder dar o ponto nessa massa de pão. Vamos lá, continuar. Até dar o ponto, para poder sovar a massa. Até dar o ponto na massa. Coloquei um pouco de trigo aqui, para poder dar o ponto na massa. Agora eu vou colocar a massa para dar o ponto certo do pão, da massa do pão. Sovar ela bem, até ela chegar no ponto certo. Ao pouco ela vai se unindo para dar o ponto. Coloquei um pouco de trigo aqui, para poder dar o ponto na massa. Agora eu vou colocar a massa para dar o ponto certo do pão. Essa massa do pão. Sovar ela bem, até ela chegar no ponto certo. E aí, aos poucos ela vai se unindo para dar o ponto. A massa, quando ela não gruda mais, já está no ponto de colocar para descansar, para crescer. Vou colocar, fazer mais outra quantidade de pão, com mais dois quilos de trigo. Estou colocando os ingredientes, vou usar o mesmo procedimento, que vão dar quatro pães grandes. Então, enquanto ela estiver grudando, a massa do pão não está boa. Só quando ela desgrudar totalmente da mão, aí sim, ela está pronta para descansar, para poder crescer a massa. Olha aqui, agora dando o ponto novamente na massa, até desgrudar da mão, para poder colocar para descansar. Já está quase desgrudando, quase no ponto. Quase dando o ponto. Já deu o ponto, agora vou colocar para descansar, até a massa dobrar o volume. Já untei a forma, para colocar os pães. Untando a outra, para colocar os pães. Esqueci, tem uma pequenininha também, já que foram quatro quilos de trigo. Para fazer o pão, porque a massa já cresceu, a maciez da massa. Diz que não gruda mais na mão, olha. Agora a gente vai modelar, cortar a massa para modelar os pães. Agora, pesando a massa, para fazer o pão. Essa massa, cada pão desse vai ter um quilo, olha. Está tudo sendo pesado, para dar a quantidade certa. Cada massa vai ter equivalente a um quilo e vinte e cinco, cada pão. Aqui, abrindo a massa, para dar o pão, para modelar o pão. Para modelar o pão, para ficar, para poder colocar, para descansar mais um pouco, catação. Agora pronto, olha eles aqui já, os quatro pães. Vou colocar dentro do forno, para ele já ir crescendo. Aqui, olha, mais quatro pães. Vou colocar para crescer, para estar também colocando eles no forno para assar. Eu já coloquei, aqui, olha, coloquei os pão para assar, olha como que eles já cresceram. Agora eles vão assar. Hoje é bem assadinho, eu venho mostrar para vocês como que ficaram meus pães. Finalizando aqui, olha, já tirei os pães do forno. Está vendo? Como eles cresceram, deram quatro pães bem grandes, olha. Aqui tem dois quilos de farinha de trigo. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha de pão. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe. Fique com Deus e até o próximo dia. Fique com Deus e até o próximo dia. Fique com Deus e até o próximo dia.